Represa Olha lá, tá vendo lá atrás aqui, ó Lembra que a gente caminhou lá Tava até assim uma graminha verde Onde as capivadas pastavam Tudo cheio d'água agora, Rafael Olha, Rafinha Amigão Tá vendo? Olha só como tá cheia essa represa, véi Agora eu vou postar um vídeo Do... Lá do ladrão, lá Pensa Na queda d'água que tá lá Chegar mais perto aqui Vim caminhando aqui Na represa Pra dar uma queimadinha Nas calorias, né, cara Tomando cerveja É foda Bicho Tu vê aqui as bostas Cheio de bosta de capivada Olha só No chão aí Deu pra ver? Olha, cheguei aqui Mais perto aqui Tchau Tchau Tchau